Case-se comigo Antes que amanheça Antes que não pareça tão bom pedido Antes que eu padeça Case comigo Quero dizer pra sempre que eu te mereço Que eu me pareço Com o seu estilo Existe um forte pressentimento Dizendo Que eu sem você é comum Antes que amanheça Que seja sem fim Antes que eu acorde Seja um pouco mais assim Meu príncipe Meu hóspede Meu homem Meu marido Meu príncipe Meu hóspede Meu marido Seja meu príncipe Meu hóspede Meu homem Meu marido Meu príncipe Meu hóspede Meu marido Meu amor Casa-se comigo Antes que amanheça Antes que não pareça Tão bom pedido Casa-se comigo Antes que eu padeça Casa-se comigo Eu quero dizer pra sempre Que eu te mereço Que eu me pareço Com o seu estilo E existe um forte Pre-sentimento Dizendo Que eu sem você Como você Sem mim Antes que amanheça Que seja sem fim Antes que eu acorde Seja um pouco mais assim Meu príncipe Meu hóspede Meu homem Meu marido Meu príncipe Meu hóspede Meu marido Seja meu príncipe Meu hóspede Meu homem Meu marido Meu príncipe Meu hóspede Meu marido Meu oi Meu irmão Meu hóspede Ah esos Meu milí Meu marido E aqui as pessoas Deu Em